Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que depois de um dia intenso de negociações, a PEC da transição passa pelo primeiro teste político e é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto agora deve ser votado por todos os senadores amanhã. O IBGE admite que não vai conseguir concluir o censo 2022 este ano e a coleta deve prosseguir até o fim de janeiro do ano que vem. No noticiário internacional, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é condenada por corrupção. E na Copa do Mundo do Catar, Marrocos faz história e vai para as quartas de final contra Portugal. O time de Cristiano Ronaldo goleou a Suíça por 6x1. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Eu começo esse episódio retomando um assunto que a Bianca Santos contou pra você na edição da manhã de hoje do Panorama CBN, que é em relação à PEC da transição. Sim, ela que está sendo discutida há um tempão nos bastidores e passou hoje de fato no primeiro teste político do governo elei. E eu falei de fato porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é uma das comissões mais importantes do Senado, aprovou hoje, no final da tarde, a PEC da transição. Essa proposta tem como objetivo principal assegurar o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. Mas essa aprovação aí não foi nada fácil. Essa discussão começou de manhã. O relator da PEC, Alexandre Silveira, apresentou um texto e aí ele não teve um apoio significativo. Depois teve uma pausa para ajustes e no final o governo eleito cedeu e aí sim foi aprovado. Mas foi aprovado com três mudanças principais em relação à versão inicial que foi proposta pela transição de governo. Essa proposta agora vai ser votada amanhã por todos os senadores e ficou da seguinte forma. Anota aí. O valor fora do teto de gastos para o Bolsa Família caiu dos R$ 175 bilhões iniciais para R$ 145 bilhões. Outro ponto alterado, o prazo de exigência do Bolsa Família vai ficar fora do teto de gastos por dois anos. Inicialmente, o governo eleito queria que o Bolsa Família ficasse quatro anos fora do teto de gastos. Além disso, o prazo para o governo eleito encaminhar ao Congresso uma proposta de novo regime fiscal passou de um ano para sete meses. Então, até o final deste prazo, Lula deve encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar com o objetivo de instituir um novo regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade da economia do país e criar condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Bom, com essas três mudanças que eu contei para você, o governo do presidente eleito, Lula, vai ter uma margem no orçamento para pagar a partir de janeiro essa parcela de R$ 600 mensais mais R$ 150 por criança de até seis anos na família. E com a outra parte desse dinheiro, a equipe de transição também quer turbinar outras ações, que foram promessas de campanha de Lula, como o farmácia popular, a merenda escolar, o aumento do salário mínimo e moradia popular. E para equilibrar toda essa mudança, para agradar os dois lados, o relator da PEC da transição, o senador Alexandre Silveira, prevê a ampliação desse teto de gastos, que é uma barreira fiscal que limita as despesas públicas e proíbe o governo de aumentar despesas acima do que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. E essa ampliação, de acordo com o relatório, será de no mínimo R$ 145 bilhões, ou seja, R$ 30 bilhões a menos do valor que foi estimado para custear o Bolsa Família. E essa mudança, ela só foi possível mesmo após o senador Jax Wagner, que é articulador da PEC da transição no Senado, dizer que a equipe do governo eleito concordava em negociar e reduzir esses R$ 30 bilhões na fatura da proposta para garantir, de fato, a aprovação deste texto. Se vossas excelências me perguntarem, é evidente que a equipe nova preferia que a redução não fosse de R$ 30, fosse de R$ 20. E eu estou aqui já assumindo essa responsabilidade, na tentativa de chegarmos ao acordo, de aceitar o que foi proposto dos R$ 30 bilhões. Só para você ter um efeito comparativo, a primeira versão dessa proposta trazia um limite de R$ 175 bilhões para a expansão do teto, ou seja, todo o orçamento do Bolsa Família, mas depois do pedido do Centrão, o valor foi reduzido. Foi então que o relator aceitou diminuir esse valor porque R$ 105 bilhões já estão previstos no orçamento deste ano para o Bolsa Família. Inicialmente, como eu falei para você, a equipe de transição apresentou uma proposta que excluía do teto de gastos todo o Bolsa Família por quatro anos. Mas devido à reação negativa do mercado financeiro e de partidos com bancadas expressivas no Congresso, o relator desta PEC propôs a alternativa de elevação do limite de despesas e reduzir o prazo de quatro para dois anos. Você percebeu aí que teve muitas costuras nesse texto, muitas mudanças. E esse foi só o primeiro teste político do governo Lula, porque amanhã o texto ainda tem que ser aprovado pelos senadores com pelo menos 49 votos favoráveis, isso em dois turnos, ou seja, duas votações, para aí sim poder seguir para a Câmara dos Deputados. E lá é um outro desafio. Enquanto isso, a equipe de Lula corre contra o tempo, porque quer aprovar essa proposta antes da votação do orçamento de 2023, que está prevista para o fim deste mês. Aproveitando que eu falei para você sobre a reação do mercado financeiro, eu vou atualizar para você como o mercado reagiu a essas negociações da PEC. A proposta só foi aprovada após o fechamento do mercado, mas, como eu contei para você, durante todo o dia as negociações foram muito intensas e, por causa disso, o mercado financeiro oscilou bastante. No fim, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em queda de 2,25%, portanto, uma queda expressiva aos 109.401 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 1,3%, cotado a R$ 5,283. Já o euro também foi negociado com uma alta, fechou cotado a R$ 5,544, com uma valorização de 0,93%. E aproveitando que eu estou falando de economia, eu preciso contar para você que a Petrobras anunciou hoje uma nova redução nos preços de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, o preço médio de venda de diesel vai passar de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de R$ 0,40 por litro. Já para a gasolina, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Portanto, uma redução de R$ 0,20 por litro. Mas, reforçando aqui para você, essa redução vai acontecer primeiro nas distribuidoras. Para chegar, de fato, nas bombas, aí é um outro processo que demora mais um pouco e o valor não é o mesmo que foi repassado da Petrobras para as distribuidoras. E faz tempo que você não ouve a informação que teve uma redução nos preços da Petrobras, né? E não é uma impressão sua. A última alteração que foi feita pela Petrobras no valor cobrado pelo diesel foi em 20 de setembro, quando o preço caiu R$ 0,30. No caso da gasolina, o preço não sofria alterações desde o dia 2 de setembro. Na época, a redução também foi de R$ 0,30. Em nota hoje, a Petrobras disse que essas reduções acompanham a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços do mercado. Segundo os dados do último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, feito entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro de 2022, a gasolina é vendida em média a R$ 5,03 no Brasil. Já o diesel possui um preço médio de R$ 6,55. Por acaso você já atendeu este ano um recenseador do IBGE que está coletando os dados do Censo 2022? Se por acaso você ainda não recebeu essa visita, atenção aqui para você. O IBGE informou hoje que vai prorrogar novamente a coleta de dados do Censo Demográfico 2022. E esse anúncio foi feito hoje porque o fim da coleta está atrasado há quase 40 dias. Para você ter uma noção, o Censo atingiu pouco menos de 80% da população até agora. E até por causa disso, o IBGE admitiu que não vai conseguir concluir o levantamento ainda este ano. E a coleta vai prosseguir até, no mínimo, o fim de janeiro. Inicialmente, para você ter uma ideia, o prazo era fim de outubro. E isso está acontecendo por dois motivos. A falta de recenseadores e a recusa de parte da população em responder aos questionários dessa pesquisa. Em relação à questão de falta de recenseadores para facilitar a contratação desses profissionais, o IBGE conta com uma medida provisória que foi editada pelo governo federal que desobriga o órgão de realizar um concurso público. Mas, mesmo assim, há poucos candidatos. Sobre essa questão em específico, o diretor de pesquisas do IBGE, Ocimar Azeredo, admitiu que o IBGE precisa rever a remuneração para esses candidatos. Bom, como alternativa para suprir a falta destes profissionais, o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, citou um exemplo que vem lá do Rio de Janeiro. Segundo ele, o apoio oferecido pela Prefeitura do Rio para garantir a coleta do Censo no município serve de modelo para outras cidades. Lá, a Prefeitura fez o seguinte, disponibilizou agentes de saúde para aplicarem esses questionários do Censo. E, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, o IBGE está capacitando agentes comunitários de saúde para atuarem como recenseadores. Essa medida está ajudando a coleta de informações lá no Rio de Janeiro. E por que é tão importante responder o Censo? Porque, a partir daí, as autoridades vão poder saber informações sobre a nossa população e quais políticas públicas devem investir. Então, por exemplo, se o Censo identificar, por meio dessas entrevistas, que uma determinada cidade precisa de saneamento básico, as autoridades vão criar políticas e enviar dinheiro para que a cidade garanta o saneamento para a população, porque é um direito básico. Então, por isso que é muito importante que as pessoas respondam esse questionário que demora, no máximo, cinco minutinhos. E, de acordo com o IBGE, até o dia 5 de dezembro, foram recenseadas mais de 168 milhões de pessoas em pouco mais de 59 milhões de domicílios no país. Do total, 48,4 eram homens e 51,6 mulheres. Além disso, 29,4 estavam na região Nordeste, 39,5 no Sudeste, 14,7% no Sul, 8,7% no Norte e 7,4% no Centro-Oeste. E aí, provavelmente, você deve estar se perguntando se o IBGE não entregar as informações até o fim do ano, o que acontece? Então, o IBGE precisa entregar os dados populacionais ao Tribunal de Contas da União ainda este mês. E isso é importante porque é com base nessas informações fornecidas pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União sobre o tamanho da população que é feita a divisão do Fundo de Participação dos Municípios. Então, por isso que é muito importante o poder público ter essas informações sobre a população, porque, senão, um estado ou uma cidade vai receber mais recursos do que o outro. Até agora, a projeção do Instituto é cobrir em torno de 90% da população até o dia 20. E o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, explicou que, nos municípios em que a coleta não estiver totalmente concluída, a contagem pode passar por um tratamento estatístico com o objetivo de calcular o restante da população e garantir, de fato, a entrega para o TCU. O município que tiver um gap maior, faltando mais população, ele vai necessitar de uma correção diferenciada. A gente vai precisar de utilizar um método para fazer uma correção diferenciada daquele que já avançou mais. O estado mais adiantado, ou seja, com maior proporção de pessoas recenciadas em relação à população estimada, é o Piauí, seguido por Sergipe e Rio Grande do Norte. Os menos adiantados são Mato Grosso, Amapá e Espírito Santo. E hoje, pela primeira vez, o IBGE divulgou dados sobre a coleta de informações nas favelas. Até então, foram contabilizadas pouco mais de 12 milhões, 337 mil pessoas vivendo nestes locais, cerca de 7% da população recenciada até o momento. Mudando completamente de assunto, eu vou falar sobre a chuva intensa que está atingindo alguns estados do país. O Instituto Brasileiro de Meteorologia, o IMET, informou hoje que essa chuva intensa deve permanecer na maior parte do Brasil em dezembro. Além disso, o mês deve ser marcado por uma onda de calor extremo. Até essa terça-feira, 15 estados e o Distrito Federal estão sob alerta de temporais. E, ao que tudo indica, dezembro também deve ser um repeteco de novembro, que registrou volumes considerados excepcionais de chuva, principalmente em estados do sudeste e do sul do país. De acordo com o IMET, até o dia 12, os maiores acumulados de chuva serão registrados no leste de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, além do sul de Minas Gerais e de áreas do Acre, Amazônia e Rondônia. E o motivo é a ação de uma massa de ar quente e úmida nesses locais. Já na maioria da região nordeste, o mês começa com o tempo seco, assim como no Rio Grande do Sul, onde a chuva dá uma trégua na maior parte do estado. As chuvas também podem ficar abaixo do normal para o mês no sudoeste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul do Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. No Noticiário Internacional, eu trago uma informação curiosa que vem lá da Indonésia. Tirem as crianças da sala, porque por lá o parlamento aprovou um novo código penal que torna o sexo fora do casamento um crime que vai ser punido com até um ano de prisão. Essa decisão faz parte de uma série de mudanças que, segundo os críticos do governo, representam um retrocesso nos direitos da população. Esse novo código penal, que só vai entrar em vigor daqui a três anos, também inclui a proibição de insultar o presidente e se manifestar contra a ideologia do Estado. Ativistas de direitos humanos dizem que esse novo código também inibe a expressão política e reprime a liberdade religiosa. E essa nova legislação que eu contei para você é válida tanto para Indonésios quanto para estrangeiros e contempla várias leis de moralidade que tornam ilegal o fato de casais que não são casados morem juntos e façam sexo. Pois é. Grupos de direitos humanos dizem que isso afeta de forma desproporcional mulheres, pessoas LGBTQIA+, e minorias étnicas no país. E como é que vai funcionar essa lei na prática? Bom, as denúncias de fora do casamento vão poder ser feitas pelo parceiro ou pelos pais da pessoa. E como eu contei para você, o adultério, a partir daí, passa a ser um crime pelo qual a pessoa vai poder ser presa. Outra informação que eu quero contar para você do noticiário internacional vem lá da Argentina, porque a vice-presidente do país, a Cristina Kirchner, foi condenada pela justiça hoje há seis anos de prisão pela acusação de ter sido a chefe de uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado. De acordo com a acusação, essa organização cometeu fraudes que tiraram um bilhão de dólares do Estado. Os procuradores do caso argumentaram que havia o seguinte esquema criminoso. Um empresário chamado Lázaro Baes tinha uma empreiteira que, na verdade, tinha como propósito tirar dinheiro do Estado argentino. E aí, essa empresa conseguia contratos para fazer obras públicas. Foram 51 obras para as quais ela foi contratada e várias delas tiveram estouros de orçamento e algumas não foram concluídas. E assim que acabou o segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner em 2015, essa empresa desapareceu. Desde então, esse processo teve uma duração de três anos e meio até a condenação desta terça-feira. Além de Cristina Kirchner, foram julgadas outras 12 pessoas. A vice-presidente nega essas acusações e diz que é vítima de uma perseguição política. E apesar aí desta condenação, Cristina Kirchner não vai ser presa porque ela tem foro privilegiado. Lá na Argentina, o vice-presidente também ocupa o cargo de presidente do Senado. E como Cristina exerce as duas funções até o fim da gestão do atual presidente, Alberto Fernandes, ela pode se candidatar a um terceiro mandato. Lá ela pode ser candidata mesmo com uma condenação judicial de primeira instância. Outro ponto positivo para Cristina Kirchner é que ela pode recorrer da sentença em outras instâncias da justiça até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E esse processo pode durar anos. No esporte, eu trago atualizações sobre o estado de saúde do rei Pelé e o ex-jogador de 82 anos apresentou uma melhora progressiva da infecção respiratória. Isso é o que revela o boletim médico mais recente que foi divulgado hoje. O rei do futebol está internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo para reavaliar a quimioterapia do tumor de cólon que foi identificado no ano passado. E segundo o boletim de hoje, Pelé continua evoluindo com uma melhora no estado geral. Ele permanece em um quarto comum, consciente e sem novas intercorrências. E hoje tivemos algo inesperado na Copa do Mundo do Catar. A seleção de Marrocos fez história ao eliminar a Espanha e se classificar para as quartas de final pela primeira vez. Essa conquista veio suada na disputa de pênaltis após um empate em 0x0 no tempo normal e na prorrogação. E aí o goleiro marroquino defendeu duas cobranças. Com este resultado, a seleção africana vai enfrentar Portugal nas quartas de final. E aproveitando aqui este momento, eu vou contar para você como foi o jogo entre Portugal e Suíça. o astro Cristiano Ronaldo começou a partida no banco de reservas pela primeira vez na carreira numa Copa do Mundo. Até hoje ele havia atuado em 20 jogos do Mundial, todos como titular. Mas, pelo menos no começo, ele não fez muita falta. E foi justamente o substituto de Cristiano Ronaldo, o jovem Gonçalo Ramos, que brilhou em campo. Ele marcou três gols na goleada de 6x1 sobre a Suíça. Pois é, Portugal acabou com a Suíça. Além de Gonçalo Ramos, Pepe, Rafael Guerreiro e Rafael Leão fizeram os outros gols portugueses. E do lado da Suíça, a Kanji fez um gol para eles. Cristiano Ronaldo acabou entrando em campo já no segundo tempo, mas não marcou nenhum gol. Para fechar aqui, eu vou falar sobre o que interessa a gente de fato nessa Copa, que é a Croácia, que vai enfrentar o Brasil nesta semana nas quartas de final. Hoje, o técnico da seleção, Dalik, falou sobre esse confronto com o Brasil. Ele admitiu o favoritismo dos brasileiros, mas ressaltou que os croatas não vão se intimidar. Ele disse também que o embate com a seleção será diferente de todos os outros jogos que a Croácia disputou neste Mundial. Mas ele voltou a ressaltar que a Croácia não é uma zebra e também vai jogar futebol. Lembra você que a Croácia é a atual vice-campeã do mundo e vai enfrentar o Brasil na sexta-feira ao meio-dia com transmissão aqui pela CBN. E eu vou embora com ela, Shakira, com a melhor música de todas as Copas, porque hoje a cantora colombiana convidou o influencer brasileiro Rafael Vicente lá do Complexo da Maré para dançar com ela no próximo show que ela fizer aqui no Brasil. E isso aconteceu após o vídeo desse influencer dançando Waka Waka viralizar nas redes sociais. Nesse vídeo que foi feito de forma especial para a Copa do Mundo do Catar, ele faz uma nova coreografia, dança com a família e com os vizinhos lá do Complexo da Maré no Rio de Janeiro. E o resultado é um clipe que exalta toda a beleza da diversidade, repudia o preconceito e faz um tributo à alegria de todos os brasileiros. E a Shakira viu esse vídeo hoje, fez um baita de um elogio e na sequência fez esse convite para ele. E é claro que é no ritmo de Waka Waka que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba julianandelinedeprado no Twitter, no Insta é só procurar por arroba julianadeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN Panorama CBN do dia em menos de meia hora do dia do dia banorama do dia o o do dia do dia e o